Amém, você não anda vir aqui, você Hum, que foi? Escuta, tu vai estourar teus ouvidos Pô não, tá baixo, diga o que é Escuta, eu queria que tu me definisse em três coisas Três coisas, tá Ó, primeiro, um carro Segundo, um animal E terceiro, uma comida Certo Ó, um carro Um carro? Hum Como tu seria se tu fosse um carro? Sim Uma Ferrari Eita, bonita, potente e desejada Não Vai dizer assim em menos de um minuto Eu não entendi, não Deixa pra lá E um animal? Um animal Um coelho Eita, um coelho fofinho, bonitinho, todo mundo quer Eita Não, não é isso não É o que? Olha, presta atenção Acabou Acabou Eu não entendi, não Deixa pra lá, deixa quieto Uma comida Comida? Miojo Eita É mesmo um miojo, né? Sempre um miojo que é bom gado Sabia quando você tá com preguiça de fazer comida Não Aí, pô, vai lá de eu fazer o miojo pronto, né? Não, não é por isso não É não, é por quê? Menos de três minutos tá pronto E mole Eu não entendi, não Só isso Você coloca lá, mexe um pouquinho Eu não entendi, não Tá mole Deixa quieto, então Não entendeu? Deixa quieto 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 Obrigado.